Música Pera aí gente, que o Nelson resolveu fazer a foto agora, vai lá Nelson Tu bateu a foto? Bateu? Ficou legal? Depois tu me manda Bom dia gente! Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado desse feriado Achou que a gente não ia chegar, né? Mas chegamos, estamos aqui trazendo como sempre todos os dias Muita informação, muitas notícias pra você que tá aí do outro lado O programa da comunidade tá começando 11 horas e 13 minutinhos Mas estamos aqui trazendo música, hoje é sexta-feira, feriado Vai ter muito rock aqui no programa da comunidade E também vai ter muita notícia, muitas dicas, muitas informações Pra você que tá em casa hoje acompanhando o programa e vai ficar conosco aí nessa 1 hora e 20 minutos Ouvindo as nossas informações e comunicando junto com a gente Lembre-se você aí de casa, você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952 Que a gente já tá aqui a posto pra receber a sua ligação Nosso WhatsApp também já está online, 24 horas por dia, 7 dias na semana 981-16-3529 Liga pra gente, participa, manda seu vídeo, manda sua foto Estamos aqui pra isso, pra receber a sua informação e manter esse contato direto com você que tá aí do outro lado Vamos lá falar do nosso Agora Impresso de hoje, sexta-feira, 20 de novembro de 2015 Dia da Consciência Negra O que que é, hein? O que que foi, hein, Cris? Rapaz, Cris! Olha o lixinho mesmo Vamos lá, minha gente, esse é o nosso Agora de hoje Que destaca aí muitas notícias Dentre elas, a informação que ontem foi aqui O que teve aqui no programa ontem Doutor Ivo Martins, o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros Esteve aqui pra falar justamente sobre esse caso Que estava aí aperreando o juízo dos Manauaras Que era o caso da Ana Carolina Nós precisávamos ter essa resposta Nós precisávamos saber quem tinha matado e esquartejado a Ana Carolina Pois o delegado Ivo Martins e toda a equipe dele Equipe que não dorme no ponto Trouxe as informações pra gente E a gente agora pode dormir sossegado Porque os bandidos que fizeram essa maldade com a Ana Carolina Foram descobertos E agora já estão presos Alguns presos e outros sendo procurados Esse é o destaque do nosso Agora Impresso de hoje Que tá em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Só o que interessa por 50 centavos apenas Tem promoção, tem o Blackmon Maravilha, você tá falando direitinho, viu? Blackmon É, é, a promoção do nosso Amazonas em Tempo Você quer ficar muito bem informado e quer assinar o nosso jornal Pode assinar agora com 50% de desconto durante todo o mês de novembro É muito fácil, viu? Você pode assinar por seis meses, era 200 reais Vai pagar só 100 reais Ou um ano inteiro de assinatura Que eram 400 reais, vai pagar só 200 reais Tem um VTzinho aí explicando pra você Como é que vai funcionar toda essa promoção Roda aí, Cris Em novembro, o jornal que mais conhece o Amazonas está pela metade do valor Aproveite o Blackmon do Em Tempo A sua assinatura com 50% de desconto Ligue agora pro 3090-1031 e garanta já a sua assinatura Olha só como tá fácil ser assinante O plano anual que custa 400 reais sai por 200 reais E o plano semestral que custa 200 reais por apenas 100 reais Ligue agora pro 3090-1031 Assine o seu Em Tempo O jornal que todo mundo lê Todo mundo lê, agora você vai poder ler também Com 50% de desconto Não dorme no ponto não Porque o Amazonas em Tempo é só esse mês É por isso que é Black Month Não é Black Friday, nem Black Monday, nem Black Nada disso É o mês inteiro com uma super promoção Vamos falar do nosso portal? Hoje é sexta-feira a gente vai falar do nosso portal rapidamente Onde você obtém aí todas as informações em tempo real É o nosso portal em tempo pra você ficar muito por dentro aí Inclusive das matérias que foram ao ar nos nossos jornais No Boletim Manhã, no Boletim da Noite, no Agora e no Jornal em Tempo também Além de todas essas informações que você pode acompanhar Você acompanha as reportagens e acompanha também os nossos blogs que estão aqui O blog do Tadeu de Souza Acompanha também a nossa rádio web Que está sob o comando de Emir, Fadu e Lobinho Trazendo uma coletânea especial pra você que tá aí do outro lado Com muito roupa nova, Fábio e Júnior Mentira, a gente tem outras coisas também, tá? É porque eu sou fanática por eles Aí eu fico o tempo todo mencionando roupa nova e Fábio e Júnior Daqui a pouco o Emir e o Lobinho podiam criar uma coletânea Chamada Coletânea Marcia Lasmar Que só vai tocar Fábio e Júnior em roupa nova Vamos lá, minha gente 11 horas e 17 minutos Mas hoje não é dia de roupa nova Hoje não é dia de Fábio e Júnior Hoje tem muito rock nesse programa Você que tá acompanhando o Agora dessa sexta-feira Dia Nacional da Consciência Negra 20 de novembro, feriado E a gente tá aqui com muita alegria, com muita felicidade Dividindo essa alegria com você E pra você que ainda tá dormindo Foi dormir tarde ontem que foi Véspera de feriado, você não tá trabalhando hoje Foi dormir, tá acordando agora Então acorda logo de uma vez Porque hoje tem banda Fortune Eles ensaiaram comigo, viu? Disseram que era pra falar assim, Fortune Ou Fortune Como diz todo mundo aí Aqui no Agora O Agora desta sexta-feira 20 de novembro 11 horas e 17 minutos Já está no ar Marry had a little lamb It's whistled, 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 whistled Mary had decided when The little lamb versus sugar Yeah He followed her to school And then And brought the teacher's hood One time did her That day at school Ah Yeah And now Yeah 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 You He A tisca, a tisca Brow in the yellow basket Send leada to my baby On my way I'm broken Yeah Oh, yeah, yeah, yeah Mary Hadley Lynn It's this as white as snow, yeah Mary had decided to win That little anniversary circle, yeah He followed head to a school And they And brother put to school What time did I have, yeah That day at the school Mm-mm-mm-mm-mm Did the spirit heal Transcrição e Legendas Pedro Negri